O Renato Rios Neto, tá acontecendo em Belo Horizonte uma situação, eu até curiosamente conversava sobre isso na sexta-feira com um amigo que tem uma pizzaria. A pessoa pede a pizza no aplicativo, recebe a pizza em casa, depois corre no aplicativo, vai lá, cancela o pedido. Ah, não recebi não, não chegou a minha pizza não. Aí é pilantragem. Renato, tá acontecendo direto, gente. Aí é pilantragem. A pessoa acha, o aplicativo vai pagar. Patifaria. O aplicativo paga, eu vou cancelar, sou esperto, vou comer a pizza e cancelo. Ou então, né Renato, come mais da metade da pizza, tira uma foto, aí a pizza estava ruim, tem que trocar a minha pizza. É malandragem, né Renato? Só que... É aquela Lady Gerson, né? A gente tem que mudar essa mentalidade, pelo amor de Deus, querer tirar vantagem em tudo. É isso, Renato. Só que, no bairro Pompeia, uma situação como essa terminou mal. O motoboy foi agredido durante a entrega do lanche. Justamente pra resolver o problema da entrega, a pessoa pediu, a pessoa pediu, falou que não recebeu. O boy falou, não, peraí, como você não recebeu? Eu te entreguei. Eu digo, como assim? Tá atrasado. Não, tá no horário, tá no horário. Aí o cara foi buscar. Aquele golpe, aí come. Ele vai reclamar com o motoboy, desceu alguém, Renato, e bateu no motoboy. Que isso? Bateu no motoboy. O motoboy também... Doideira! Que covardia! Os guerreiros da entrega? Eu sei de história, Renato, que quando dá esse caô, os motoboys já se juntaram, foram pra porta do caloteiro e fizeram um buzinaço. Os vizinhos... É uma classe muito unida, né? Um buzinaço aí, ó. Um dos 602 aí é caloteiro, hein? Os guerreiros da entrega são muito unidos, porque é uma profissão difícil pra caramba, eu tenho o máximo respeito, você sabe disso. Não é demagogia, eu sei porque a galera vai lá em casa, eu troco uma ideia, tiro na foto, fesso com eles, porque é uma profissão difícil demais, né? São expostos a todos os riscos e... E não tem pra onde correr pra reclamar, Renato. A pessoa é com o espírito de porco também, né? A Etel Correia, Renato, ela tem as informações... Você tava com saudade da Etel, Renato? Tava demais, né? Chama a Etel, então, meu irmão. É a nossa referência no jornalismo policial, Etel Correia. As imagens mostram a movimentação de motoqueiros na rua, onde o boy foi agredido e teve a moto derrubada. A polícia chegou a ser chamada pelos moradores, pra evitar qualquer tipo de depredação. O protesto era de colegas de profissão do motoboy, que ficaram indignados com os ferimentos que o rapaz sofreu. O vídeo postado nas redes sociais ganhou milhares de compartilhamentos em minutos. E olha, Renato, pra entender melhor essa história, nós viemos aqui até a casa do Eric. Era nessa moto que ele estava quando foi fazer as entregas. E você pode ver que o retrovisor foi quebrado. Segundo o Eric, hoje nem deu pra ele ir trabalhar, porque o veículo apresentou defeito. O Eric, muito susto, né? Muito susto. Eu saí do meu estabelecimento, onde eu trabalho, com quatro entregas, né, pra fazer. E a cliente da rua, Mário Martins, estava reclamando que estava atrasado o pedido. Ela cancelou. E eu não sabia. Buzinei na porta, ela saiu rapidamente. Entreguei ela o pedido, ela entrou. Chegando na outra entrega, a menina que trabalha lá falou assim, ô Eric, não precisa de passar na Mário Martins, que a menina cancelou. Eu voltei lá, da mesma forma que eu cheguei na primeira vez, eu cheguei lá e buzinei. Ela não saiu nem nada. E a menina já estava ciente que o pedido foi cancelado. Aí quando eu buzinei a última vez pra mim ir embora, aí saiu um cara com a blusa encapuzada, uma blusa preta, com capuz assim na cabeça. Aí eu fui e cumprimentei ele. Falei, ô amigo, boa noite, beleza? Aí ele não falou nada. Ele já tirou a arma assim e começou a me bater, não falou nada. Aí começou a me bater na cabeça, me chutou, jogou no chão. Jogou minha moto no chão e foi, levantei de novo, me pegou pelo pescoço e começou a bater mais ainda. O prédio em que o motoboy fez a entrega do sanduíche é este aqui no bairro Pompeia. A gente vai tentar tocar aqui o interfone pra falar com a mulher que recebeu o lanche, mesmo depois de ter cancelado. Olha, eu vou tocar aqui, vamos ver se ela nos atende. Olha, eu toquei no apartamento dela, toquei no apartamento do vizinho e em mais dois. Ninguém entendeu. O homem que bateu no motoboy ainda não foi identificado. A vítima registrou o boletim de ocorrência e espera que o agressor seja encontrado. E o sanduíche dela, quem vai pagar? Não sei se a empresa já recebeu o estorno, se ela saiu sem pagar mesmo, entendeu? Ô Tiago, a violência nunca será o caminho, sabe? Nunca. Então a ignorância, claro que tudo vai ser investigado aí, mas ó, de qualquer forma, jamais, não pode ser a resposta nunca, né? A agressão, a violência. E ó, guerreiros das entregas, turma das duas rodas aí, tamo junto, hein? Ô Renato, e eu repito, tá acontecendo muito, o aplicativo se lixa, não se responsabiliza por nada. Ah, eles querem só morder. Exatamente. Morder o capilé. O empresário que luta, que paga imposto, paga funcionário, fica refém disso. Eles mordem do dono do restaurante e do entregador. É, exatamente. Então, ô gente, honestidade, né? Pediu a pizza, ah, veio ruim, ok, liga lá, ó, não veio legal, entrega a pizza, né? Não come a metade pra depois falar que a pizza tá ruim, não. E depois não bate no motoqueiro, não tem nada com isso. É, e de coventura o lanche atrasar, né, gente? Cancela, você liga lá e fala que não quer, obrigado. É a ignorância, é a ignorância danada, né, rapaz? Pô, você viu o tanto que ele ficou machucado ali, bicho? Eu uma vez pedi uma pizza, demorou três horas, Renato. Aí eu chamei o dono da pizzaria, falei, ó, você sabe que a sua pizzaria demorou três? Ó, o cara, não, pelo amor de Deus. Aí ele foi descobrir que o motoboy tava trabalhando por fora pra uma outra empresa e atrasando as entregas dele. Resolvido o problema. Claro que ele me deu um voucher, assim, né, umas pizzas depois, mas tudo bem. Aí eu não podia recusar, né? Não, não é isso não, Renato, o cara foi ser gentil comigo. Serra, gentil. Não. Olha, palhaçada, tô colocando ser um carro sério. O empresário foi gentil, porque eu ajudei a ele. Eu liguei pra lá pra reclamar, falou, aconteceu, ia, tá acontecendo, o cara... Eu pensei que o motoboy podia ter caído. Imagina se você partisse pra ignorância com o motoboy. Claro que não, é. Nada a ver, pô. Eu pensei que ele pudesse ter caído, sofrido um acidente, furou o pneu da moto, acontece, pode acontecer. Quando chove também, né, a gente tem que compreender. Claro, mas aí eu liguei pra pizzaria e falei, ó, tá acontecendo isso, isso, o cara não, vou procurar saber. No outro dia, ele foi lá em casa, falou, ó, foi bom você me avisar, porque eu descobri que ele tava trabalhando pra outra empresa, demiti, e ele tava prejudicando o meu negócio. Você me ajudou. Aí, ele falou, já que eu te ajudou, eu vou te dar umas pizzas aqui. Eu falei, beleza, Renato, manda a pizza que eu não aceitava. Você não é bobo nem nada, né, tia? Não, eu não posso aqui usar presente. Minha avó falou, cavalo dado, não se olha os dentes. Aceita, né, tia? Como diz o menino, o luva de pedreiro, que é assim, receba, Renato. Eu recebi a pizza aí, mandei pro vídeo. Renato, para com isso. Renato Rios Neto.